Música Clicar seminovos na Bahamas Veículos e se você ainda não garantiu o seu seminovo, passa aqui e vê só essas ofertas. São ofertas para passar o Natal de carro novo. Vamos começar com o Fit Uno Fire, ano 2008, quatro portas, com vidro elétrico, trava elétrica, limpador traseiro, desembaçador de R$ 17,00 por R$ 14,990. Se você quiser sem entrada também, podemos fazer sem entrada também esse carro. Maravilha, tem mais oferta? Temos mais oferta, temos um Celta, ano 2009, Life, pequena entrada, mais 48 parcelas, R$ 399,00, parcela de moto, hein gente? Só passa o Natal de a pé, quem quiser, quem quiser comprar um carrinho com parcela barata, temos aqui, está aqui na Bahamas. Endereço e telefone? Avenida José Paulino, 2729, em frente ao supermercado Extra, telefone 19-3844-9200. No centro, Avenida José Paulino, 1331, ao lado do Banco do Brasil, telefone 1938-33-5100. Também vê o nosso estoque no site barramosveículos.com.br ou clicarseminovos.com.br. Temos também despachante no local, seguro no local, temos utilitários, todas as marcas e modelos, zero quilômetro, todas as marcas e modelos também. Pronta entrega? Vem pra cá! Se você quer garantir um seminovo de qualidade, preço baixo, passa aqui na Bahamas Veículos, que o estoque está cheio, viu gente? Esperando por você. Com certeza, temos que queimar esse estoque todo nesse final de ano, vamos queimar até Natal e Ano Novo, vamos ver se todo mundo passa de carro novo. Vamos de oferta? Vamos de oferta, um Ford Ka ano 2007, muito bonito, muito novo, pequena entrada, mais 48 parcelas, 349 parcelas de moto velha, só fica até quem quer. É, ou então, assim, uma oferta de 17 por 15,490. Tá muito barato, gente, vale a pena conferir o carro. Não para por aí não, tem mais, olha só. Temos um Gol, ano 2011, G4, muito novo também, zero de entrada, mais 48 parcelas, 649, olha as condições desse carro. Tem que chegar e levar, né gente? O estoque está grande aqui, esperando por você, é queima de estoque, então vem pra cá garantir o seu, vamos passar o endereço? Vamos, Avenida José Paulino 2729, em frente ao supermercado extra, telefone 193844-9200. E no centro, Avenida José Paulino 1331, ao lado do Banco do Brasil, telefone 193833-5100. E vê também todas as ofertas no site barramasveículos.com.br ou clicar seminovos.com.br. Lembrando também que temos zero quilômetro, todas as marcas e modelos, temos várias opções e utilitários. Tudo isso que eu estou falando, pronta a entrega. Pode vir aqui e verificar. O carro seminovo que você estava esperando está aqui na Bahamas Veículos, então fica ligado nesse minuto de oferta, porque esse carro pode ser seu. Com certeza, vamos começar com o Prisma, ano 2012, o mais novo que tem na região, é assim, 1.4 Flex, pequena entrada, mais 48 parcelas de 589. O carro está super conservado e tem mais oferta, olha só, gente. Temos mais oferta, temos um Honda Fit 2005, muito novo, mas muito novo mesmo, pequena entrada, mais 48 parcelas de 599. Aí fica fácil, né, gente? O carro está lindo. Vem para cá conferir, porque também tem zero quilômetro, tem despachante no local. O importante é você vir aqui e conferir de perto esse estoque. Endereço e telefone? Avenida José Paulino, 2729, em frente ao supermercado Extra, 193844-9200 e no centro, Avenida José Paulino, 1331, ao lado do Banco do Brasil, telefone 193833-5100. Vê também todo o nosso estoque no site barramasveículos.com.br ou clicarseminovos.com.br. Vem para cá. Ofertas arrasadoras nesse fim de ano aqui na Bahamas Veículos. Se você ainda está sem o seu seminovo, passa aqui, porque o preço está bom de verdade, Valdeci, está aqui e vai passar as ofertas do dia. Com certeza. Temos um Polo Sedan, ano 2006, muito novo, mas olha, gente, vem conferir, porque o carro é muito bonito mesmo. É carro para pegar e viajar no final de ano sem ter, assim, receio, preocupação, nada. Ele é completíssimo, mais rodas, assim, um carro muito bonito mesmo. Pequena entrada, mais 48 parcelas de 629. Depois, logo em seguida, temos um Fox 1.6 completo, muito novo também, pequena entrada, mais 48 parcelas de 469. Gente, facilidade assim, você encontra só aqui na Bahamas Veículos, que também tem carro zero quilômetro no estoque, tem despachante no local, enfim, tem todo um atendimento especial para você, cliente, clicar seminovos. Vamos passar o endereço do telefone, Valdeci? Avenida José Paulino, 2729, em frente ao supermercado Extra, telefone 193844-9200 e no centro, Avenida José Paulino, 2331, ao lado do Banco do Brasil, telefone 193833-5100. Não perca essas ofertas, só quem tem 28 anos de mercado consegue ter qualidade e condições especiais, como o Bahamas Veículos. Então, vem pra cá! Pra você andar de carro novo nesse finzinho de ano, sair de viagem tranquilo, passa aqui na Bahamas Veículos, em Paulínia, porque o estoque é variado, é grande e você vai escolher seu seminovo com um precinho ótimo, né, Valdeci? Com certeza, olha, vamos começar com o Grand Siena, Atrativ, ano 2013, é muito novo, muito novo mesmo, carro confortável, pequena entrada, mais 48 parcelas de R$ 789, vem conferir a qualidade desse Grand Siena. Tem mais oferta? Temos um Sandero muito novo, também bonito, com rodas completíssimo, pequena entrada, mais 48 parcelas de R$ 689, vem conferir a qualidade desses veículos. Gente, tem muita coisa aqui no estoque, tem também carro zero quilômetro, você tem a facilidade de ter um despachante aqui na loja da Bahamas Veículos e são dois endereços também pro cliente escolher. Com certeza, Avenida José Paulino, 2729, em frente ao supermercado Extra, telefone 19-3844-9200, no centro, Avenida José Paulino, 1331, telefone 19-3833-5100. Vê também todo o nosso estoque no site barramasveículos.com.br ou clicar seminovos.com.br. Vem garantir o seu seminovo aqui na Bahamas Veículos. Vem garantir o seu seminovo aqui na Bahamas Veículos.